Tá doendo, né? Tá chorando, né? Tá sentindo na pele Tá machucando, né? Te odiando, né? Sei bem como é que é Eu nem te conto o resto Que vem por aí, prepara o coraçãozinho Já tô de novo, amor, você vai ver Vai doer, vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê